Como mudar a sua rosa do deserto de vaso, parte 2. Por que parte 2? Porque no vídeo anterior, que você pode inclusive, depois de assistir esse aqui, acessar, clicar nesse botãozinho para assistir depois, a parte 1, naquele vídeo a gente só mudou a rosa do deserto de vaso sem fazer quase nenhum procedimento. Nesse caso, a rosa usada vai ser essa espetacular, que inclusive apareceu na TV semana passada e atendendo a muitos pedidos, inclusive o seu, a gente vai mostrar o passo a passo, cortando raízes e vamos ver como que ela está por baixo. Vamos fazer isso juntos? Eu sou o Randall, sou o seu jardineiro e também o seu professor de jardinagem e de coquedama online. Para fazer esse vídeo, esse passo a passo, a gente vai usar um vaso com furo, um vaso de polietileno para ficar bem levinho. Essa daqui não vai para a minha coleção, mas vai ficar à venda aqui na Vila Nina, em Salto, no interior de São Paulo. Vou usar canela em pó para cicatrizar o corte das raízes, argila expandida, substrato especial para a rosa do deserto, estilete para cortar e vou te mostrar cada passo e, principalmente, como que ela está ali por baixo, dentro aqui do vaso. Será que tem mais caldex para levantar? Lembrando, se você ainda não sabe, o caldex da rosa é essa parte aqui, onde o caule se encontra com as raízes e forma essa verdadeira escultura vegetal. Nesse caso, vou chegar bem pertinho aqui. Já tem um tempo que esse caulex está exposto. Como é que a gente faz para saber isso? Porque ele está na mesma cor, essa parte aqui de baixo, da mesma cor do caule. Quando eu tirar, e vou te mostrar isso, a parte que está escondida fica bem clarinha. Então, vou começar já vendo o que a gente tem aqui por baixo e depois fazer o corte das raízes. Vamos lá. Tem muito, mas muito potencial. Vou fazer isso bem com calma, vou falar bem pouco dessa vez, mas você vai ver que escultura maravilhosa e quero saber quais formas você vai enxergar no caulex dessa rosa. Depois que você tirou a planta do vaso e liberou um pouco aqui a parte do torrão, primeira coisa, faz a limpeza para enxergar quais raízes podem ser cortadas. É isso que eu vou fazer agora com bastante calma. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Lembrando daquele detalhe super importante. Por que fazer isso com calma, com bastante paciência e usando um pincel? Porque qualquer machucado que você faça aqui agora e não enxergue, pode começar um apodrecimento que você só vai notar na planta algum tempo depois. Então, não tenha pressa e bastante atenção para não machucar nenhum pedaço da planta. Caso isso aconteça, passe um papel toalha para secar a seiva, canela ali e continua o processo. Música 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 Pensa sempre no seguinte, a planta, quando você recolocar ela no vaso, vai ter que ficar firme, né? A rosa do deserto é planta para o ambiente externo, para tomar bastante sol, então, acaba tomando vento e também chuva. Não dá para deixar ela muito curtinha, porque corre o risco da planta ficar sem equilíbrio. Então, lembra, já vai fazendo isso, pensando que uma parte dela ali embaixo vai ter que continuar com raiz para dar firmeza para a planta. Já vou partir para o corte das raízes da parte de cima. Lembrando, nessa hora, estilete bem limpo, esterilizado, você pode passar álcool ou até passar numa chama, né? No fogo, para esterilizar. E na hora do corte, nada de ficar de muito vai e vem. Quanto mais rente você fizer o corte, menos sinais você vai deixar no caudex. Música E na hora do corte, menos sinais você vai deixar no caudex. E na hora do corte, menos sinais você vai deixar no caudex. A hora que você estiver fazendo o procedimento, você vai ver que alguns cortes mudam bastante a posição do estilete de baixo para cima ou de cima para baixo. Depende de como a raiz pequena, a raiz fininha, está saindo da planta. Olha só. Aqui, se eu faço o corte por cima, a chance de deixar um restinho de raiz é muito grande. Então, é mais fácil vir por baixo. Viu como o corte fica mais preciso, mais rente? Agora eu vou fazer o contrário para você ver a diferença. Aqui, o certo era vir por baixo. Se eu venho por cima, fica um pouquinho. O certo era vir por aqui. Música 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 Algumas considerações importantes. Eu acho bem legal. Conforme você corta, já coloca o papel toalha para secar a seiva e coloca a canela para não se perder nos cortes. Mesmo fazendo isso, é legal no final você aproveitar e colocar a canela em tudo para garantir que não vai ficar nenhum corte exposto. Outra pergunta que a gente recebe bastante. Pode fazer esse procedimento quando ela está com flor? Pode sim. Talvez caia como você viu aqui no prato. Caia uma ou outra, mas não vai judiar tanto da planta. Outro detalhe, precisa pendurar, deixar secar, deixar uma semana, sete dias? Depende. Se você fez cortes de raiz na parte que vai ficar em contato com o substrato, convém não plantar na hora. Não precisa nem pendurar. Você pode deixar ela apoiada num vaso dessa forma para secar e cicatrizar aqui. E depois você replanta. Como eu não fiz isso, eu só cortei a parte que vai ficar exposta. Por isso que eu já cicatrisei e imediatamente vou fazer o plantio. É o que eu vou fazer agora. Na hora de regar, evite molhar a parte externa onde foram feitos os cortes. Mole só o substrato que a água vai para as raízes aqui na parte de baixo. E agora, colocar a manta ou não colocar? Também vai depender do que você quer. Colocando a manta bidim ou manta geotêxtil aqui para proteger a camada de drenagem, num futuro procedimento você vai ter a camada totalmente isolada das raízes. Se não coloca, e eu não vou colocar, no futuro procedimento as raízes estão todas emboladas lá junto com a argila expandida, que foi o que eu usei aqui. É opcional. É opcional. Aqui foi usado boa parte daquele substrato que estava no vaso, que veio do produtor, que era um ótimo substrato. E no final eu misturei com um pouco do nosso, feito aqui na Vila Nina. E no final eu misturei com um pouco do nosso, feito aqui na Vila Nina. Por que que eu gosto de usar os dedos para fazer essa fixação da planta? Porque a gente consegue entrar sem machucar e vai preenchendo os espaços que estão vazios. Isso é muito importante para dar firmeza para a nossa planta. Então, em vez de completar de uma vez só, você vai colocando e vai fixando, vai preenchendo os espaços para melhor fixação da planta. Batidinha tradicional Vila Nina. E sempre vou mexendo com ela com o maior carinho, porque conforme ela se mexe, o substrato vai preenchendo os espaços vazios. Olha só como meu dedo vai ali para o fundo, é onde tem espaço para preencher. Agora é acabamento e por que que eu não vou regar? Olha só como o substrato estava úmido, porque essas plantas foram molhadas ontem aqui na Vila Nina. Outro detalhe, você viu o formato do vaso? Olha só. Você normalmente me vê plantando rosa do deserto em bacia, aquele vaso baixo. Como essa está mais alta, eu achei bem bacana, e você deve ter aí um vaso parecido com esse, usar esse vaso para dar mais tamanho para a nossa planta. Tchau. 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 Para finalizar, dois detalhes com relação ao uso do seixo de rio, aqui no caso, ou do pedrisco. Ele vai evitar, quando você rega ou quando chove, que espirre o substrato na parede, ou ali na bancada onde a sua planta vai ficar, e também ele dá firmeza para a nossa planta. Ele acaba pesando aqui na parte de cima e dá firmeza para ela aguentar, suportar as chuvas fortes, os ventos, além de ficar bem bonito. E aí, o que é que você achou? Espero, sinceramente, que você tenha gostado e peço para você, gentilmente, deixar um like aqui embaixo nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal. Para você acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, vai que essa planta continue por aqui, tem o nosso Instagram, que é o vilaninatv, e tem também o conteúdo do nosso site, vilanina.com.br, e tem o meu tradicional. Muito obrigado. Agora, dá uma olhadinha na bancada onde eu vou colocar essa planta junto com as outras. Tchau. 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 Tchau.